Está a tornar-se numa das técnicas mais utilizadas no assalto a multibancos. Os amigos do alheio provocam explosões nos edifícios para depois se apropriarem do dinheiro das máquinas. Na última madrugada foi a vez da junta de freguesia de Serzedelo no concelho de Guimarães. Foi um reventamento por incursão de gajos no interior do local onde estava instalada a TM. Deu-se a explosão e o edifício ficou neste estado em que vocês se aperceberam. Apesar da parte da manhã, quando eu quase cheguei, o cenário ser diferente, as portas estavam completamente arrombadas devido ao reventamento dessa explosão. A explosão, perto das 3 da manhã, acabou por acordar alguns dos vizinhos, como Manuel Oliveira, que ainda conseguiu assistir à parte final do assalto. Aquela explosão foi tão grande que a gente, claro, todo estado. E viemos aqui para o patamar e então vi um carro ali e depois nos passaram 5 minutos. Acredou apenas 5 minutos, mas nada. E não havia os assaltantes, os presumíveis assaltantes? Os presumíveis assaltantes, eles entraram no carro, arrancaram logo dali do serviço e seguiam logo em direção prestada acima. Quantos eram? Em direção 3. A GNR e a Polícia Judiciária estiveram no local onde só deve voltar a funcionar o único multibanco da freguesia, daqui a pelo menos um mês.